E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, porque hoje eu vou fazer Uber com o meu Corvette. Isso mesmo, rapaziada! Hoje eu vou fazer Uber com o meu Corvette. Vocês gostam muito desse quadro aqui no meu canal e estão sempre pedindo pra mim trazer novamente. Então, rapaziada, o Corvetão já tá aqui no jeito e vamos sair com ele. Vamos fazer Uber! Eu tive que pegar o aplicativo dessa vez de um outro amigo meu, porque aquele útil, mano, parece que recebeu reclamação lá por causa da acelerada que eu dei. Então, dessa vez, eu tô com um aplicativo que vai ser um Kiwi, rapaziada, um Kiwi. E, mano, vamos sair daqui agora. Caraca, já tá aqui no jeito. Deixa o like ao nesse vídeo aí se vocês querem mais vídeos igual esse e bora começar aqui, moleque. Mais um vídeo de Uber de Corvette. Partiu! Rapaziada, tamo rodando aqui, mano. E seja o que Deus quiser, vamos ver se vai sair alguma corrida rapidão. Apesar que, mano, Uber, eu vou te falar, o negócio chama nas corridas, hein, velho? Chama nas corridas. Então, vamos rodando aí, porque eu tô ansioso pra ver a reação, mano, de quem entrar aqui no Uber de Corvette, rapaziada. Sério, mano, é muito legal ver a reação do povo, ó. Vai aqui, ó. Ixi, Mari. O pessoal fica em choque, fi. Ai, ai, ai. Ai, parece uma corridinha, 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 corridinha. Opa! 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 Pera aí, tá vindo carro aqui atrás? Deixa eu parar aqui. Ah, não é uma mulher, pelo menos. Mas, é uma corrida. Vamos aceitar o trem, hein? A gente aceita isso aqui, aceitou? Aceitou, moleque. Tá aqui perto, moleque. Tá aqui perto. Mandou ele lá pra trás. Vamos voltar aqui. É nóis na vida de Uber de Corvette, hein, rapaziada? Na vida de Uber. Tá bem, se alarmou. Segura aqui, se alarmou. É nóis na vida de Uber de Corvette, hein? Como será que vai ser, mano? Tá aqui que é um cara, Reginaldo. Vamos ver a cara do Reginaldo aí, na hora que ele veio com o Bram Corvette, tá ligado? Vamos ver a cara do Reginaldo aí, na hora que ele veio com o Bram Corvette, tá ligado? Quem tá esperando o KeyWid, né, rapaziada? Tá esperando o KeyWid, não tá esperando o Corvette, tá ligado? Então, vai vendo, né? Acho que vai ficar em choque, hein, mano? Aqui já. Essa rua. E... Vai pra baixo. É Uber de Corvette, rapaziada, contra-ataque, hein? Vamos deixar o like no vídeo aí. Se vocês quiserem mais vídeos assim aqui no canal, hein, mano? Cadê, cadê? Mas tem um cara ali, mano. Celularzinho na mão. Acho que é esse cara aí mesmo, mano. Opa, Reginaldo? Isso, ele mesmo. Ah, você pediu Uber? Pedi. É no posto do Carrefour ali. É? Aham. Vamos lá, então. Tem algum problema sem esse carro aqui? Que o carro que eu tô cadastrado aí estragou, tá? É, eu tava vendo aqui que tá diferente mesmo. É. Cadastrado outro carro. É que eu tive que vir com esse. Mano, não tem problema nenhum, não. Não, então vou aceitar aqui. Aí. Pode entrar, ó, Reginaldo. Entra aí. Com licença. Entra aí. Ali naquele posto ali? Isso, ali de... Ah, eu já sei. Que fica ali de frente com o Carrefour ali. Ah, eu entendi. Cara, mas... Nunca imaginei que pegaria um Uber assim, cara. Um Uber assim como? Um carro desse. De Corvette. É? Mas... Estão aqui. Deu problema no Kiwidge, velho. Rapaz. Deu problema no Kiwidge. Ah, eu tive que vir com esse, né? Não pode parar, né, velho? É, então. E o aplicativo tava esse carro. Daí, de repente, você encostou ali... Não pode parar, né? Eu tive que vir com esse aqui mesmo. Nossa. Mas não deixou uma nota boa pra mim lá, hein? Vou deixar assim. Deixou uma nota boa lá. Com certeza. Você curte carro assim, tá vendo? Demais, hein? É. Não, cara. Quero ter... Se eu tiver condições um dia, eu quero ter uma dessa aqui igualzinha. Deus quiser, né? Mas tô impressionado, velho. É, velho. Rapaz. A intenção aqui é que você não se atrase, entendeu? Ia dar uns 3, 4 minutos de hora de chegada. Deixar uma nota. Deixar uma nota 10 estrelas lá pra mim, pô. Com certeza. Deixar uma nota boa lá no negócio, né? Aprovado. Ah? Aprovado. Ah. Ah. Aí realizei meu sonho de andar com um carro desse. Nunca tinha nada? Nunca andei. Meu Deus do céu. É forte. Ah? É forte. Forte? Forte demais, meu Deus do céu. Ah, e é nesse posto aqui mesmo? É aí mesmo. Já vou deixar a nota 10 aqui pra você. Não é, deixa eu dar uma nota boa aí na hora aqui. Olha aqui. Nesse aqui mesmo, né? Nesse aqui mesmo. Aqui mesmo e tal. E você realizou meu sonho, cara. Com um carro desse. Que nunca andei. Deixa eu ser aqui. Então? Ó, deixa eu deixar uma nota boa lá, hein? Deixa eu deixar assim. Deixa eu deixar uma nota boa lá. Deixa eu ser aqui. Deixa eu sair aqui já. Eu vou atrás aí das correrinhas aqui, né? Pra você finalizar aqui. Tá no cartão ou no dinheiro? Cartão. Cartão, né? Então, já era. É isso aí. Beleza? Ó, obrigado, hein? Deixa eu dar uma nota boa lá pra mim. Com certeza. Já me viu em algum lugar antes ou não? Não, nunca tinha. Não? Beleza. Beleza? Valeu, hein? Falou? Falou. Falou, obrigado. Até mais. Até. Deixa o like, hein? Eu achei que o cara me conhecia, mano. Você já me viu em algum lugar, tá ligado? Bom, rapaziada. Deixa o like aí nesse vídeo aí, mano. Que Uber de Corvette é imperdível. E também não esquece de metralhar o dedo like. Vocês deixando muito like nos vídeos. Eu sei que vocês gostaram do vídeo aqui de Uber de Corvette. E eu vou trazer muito mais. Beleza? Bom, vamos seguir aqui, moleque. O aplicativo aqui tá no jeito. Tá rodando. Vamos esperando aqui. Tô achando que eu vou estacionar, mano. Vamos estacionar aqui, ó. Esperar uma corrida aqui, mano. Porque senão não vai ficar andando muito. Tá ligado? Bom, daqui já eu tiro certo. Já aparece o lugar certo. Onde que tem que buscar a pessoa. Vamos esperar aqui. Rapaziada. Tocou. Tocou. Vamos aceitar. Mano, aqui perto. E detalhe. É... Nome de mulher. Nome de mulher. Então vamos... Vamos ver aí, gente. Que vai ser a passageira do Uber aqui agora. Assim que... Mano, tô aqui pertinho. Deu bom ficar parado aqui. Eu me diz aí com um amigo meu. Que é o Uber, filho. Vê. Tá parado. Chama mais corrida. Ele fala. Vai entender, né? Vai entender. Marcando aqui. Que que tá no mercado ali. No mercado. Tá tranquilo. Tocou pertinho, né? Chegaram. Será que... Será que vai me dar nota boa ou nota ruim, rapaziada? Será que a nota vai ser boa ou vai ser nota ruim? Bicho, tem duas mulheres na esquina. Deixa eu ver. Essa aqui, essa aqui. Pedi Uber ou... Senhora? Pedi Uber? Não. Não? Você pediu Uber? Eu pedi, mas é um Kiwit. É? É que aquele carro é meu, só que estragou. Então eu tive que vir com esse reserva. Tem algum problema? Não. Não? Vou aceitar aqui. Quer que eu... Consegue abrir aí? Aqui? É? Tudo bom? Tudo bem e você? Você tá indo ali pra perto do... Do Catuaí ali? Isso mesmo. Então o carro lá e estragou, não tem problema a ser? Não. Tem problema não. É? Eu acho que eu te conheci em algum lugar. Não, não. Não acho que não. Mudei pra cá esses dias, sabe? Eu acho que eu conheço. Eu acho que você faz vídeo pro YouTube. Eu? Você. Ah, não. Você não é o Mike que faz o vídeo das interesseiras. Sou eu, sou eu. Ah, então para o carro. Eu não vou cair nessa. Por quê? Não. Então, você vai me filmar, vai constar... Não, eu tô fazendo vídeo de Uber. Tá gravando. Tá gravando? Certeza? Não, mas eu te deixo na sua casa lá. É Uber. Ah, tudo bom. Fica tranquila. E eu só trolo mulher que é interesseira, entendeu? Ah, tá. Eu tava pedindo Uber. É, então. Cheguei ali na esquina. Tinha duas mulheres. Tava o nome de mulher no aplicativo. Falei, nossa, e agora? E você, tá de boa? Tá de boa. Então, você me conhece. Aí perdeu a graça do vídeo de Uber. Solteiro, como que tá? Ah, eu tô solteiro, né? E as meninas que você grava? Você fica com elas? O que que tem? Você fica com elas? Não, só amizade mesmo, né? Só amizade. Amizade tá complicado, viu? Tudo isso mulher pra senhora. Ah, eu não vou ser trollada. Entendi. Vai voar, né? E é boa hoje. Hoje? É. Ah, então. Hoje eu tô fazendo um bico aí, né? Pro Uber daí. Vai ficar rotando o Uber? Tô fazendo Uber. Só pra cidade de Uber, você pode... Você pode me atender? Se eu precisar? Se você precisar? É. Ah, não sei. Eu anoto seu número daí. Como assim você diz? Eu anoto seu número aí. Eu tô gravando, você sabe? Você tá gravando? Não, mas aí você vai... Se eu precisar de uma corrida, você estiver fazendo corrida ainda. Você dá uma carona? É. Pode ser. Acho que pode ser. Por que não, né? Por que não? Mas se você passar meu número pros outros, vai saber? Não vou fazer não, pode ter que ir. Você não quer... Vai saber se eu pegar meu número aí pra passar pra um monte de gente? Não. Tranquilo. Certeza que não é? Certeza. Hã? Certeza. Vou já anotar aqui. Anota. Peguei. Ó. Direto eu peço o Uber. Hã? Direto eu peço o Uber. Eu uso o Uber todo dia. Vai aí. Segura aí. Nossa. Tem que chegar rápido, né? Opa. Tem que chegar mais rápido, né? Opa. Porque você vai ficar rodando o dia inteiro. Ah, vamos ver até onde que a gasolina vai, né? Cada um aqui é uns 50 de gasolina. Isso é bom. Essa corrida aqui tá saindo caro. Tá saindo caro. Tem sim. Um Uber desse. A gente não pega todo dia, né? Não encontra, hein? A gente não encontra um Uber desse todo dia. Tem que aproveitar. Chegou mais rápido que o normal, será? Mais rápido. Vou avaliar bem você. Hã? Vou te avaliar bem. Vai me dar uma nota o quê? Onde tá, sei lá, mil estrelas. Mil estrelas? Vai enorme, mil estrelas. Vou te avaliar bem. Vou pegar você de novo em outra corrida. Agora pega 100 surpresas, né? Pegou. Você achou que tava caindo pegadinha. Nossa, eu já ia te engar, gente. Na verdade, é uma pegadinha. Só que não era pra você me reconhecer, né? Não era. Ah, não encontrei. Eu falei, eu conheço esse rosto de algum lugar. Já viu antes? Já. Que bizarra, hein? Que coisa. Você tem que dar uma nota boa lá mesmo, hein? Eu vou te avaliar bem. Eu vou te avaliar bem. Aê, rapaziada, vocês tá vendo? Ela tá vendo que eu tô gravando, então. Vou te avaliar bem, pode deixar. Vou colocar uma máscara da próxima. Ah! Eu acho que esse seu carro não vai passar despercebido, né? Vou colocar aquela máscara da... Não caiu, meu tiozinho, sabe? Aham. Ah, mas... Foi fácil te reconhecer. Foi? Na hora que eu entrei, eu já... Eu tô enra com a cara manchada, né? Já reconheci. E eu tava aqui perto, eu falei, ah, vou pedir o Uber, né? É, essa rua aqui, né? É. Tudo meio deserto, né? Ah? Tá tudo meio deserto hoje. Tá, tá paradinho. Bem paradinho. Tem que achar as corridas aí do Uber, né? Ah! Quem sabe eu não rodo. Você não roda pra mim. Eu vou dar uma saídinha. Você vai sair à noite? Vou. Tá aqui mesmo, né? É, pode parar aqui. Aqui? Tá no cartão ou dinheiro? Tá no cartão. Cartão. Ninguém usa dinheiro nesse negócio, não? Não. É... Vou te avaliar bem. Tá. Vou te dar um beijinho. Hã? É. Eu vou te dar um beijinho. Eu vou te dar um beijinho, mano. Eu vou te dar um beijinho. Não sei por que eu confiei nela. Eu passei meu número pra ela, mano. E já teve gente pegar o número meu e passar pros outros lá, tá ligado? Eu tenho que trocar de número, mano. Porque... Vocês é muito louco da cabeça, mano. Chegou 80 mil mensagens no meu celular. Ficou tipo igual quando eu trolei o celular do meu amigo. Divulgando o número. Eu não tô acreditando nisso aí, não, rapaziada. Pra mim parece que... Não sei. Eu acho que eu tô sonhando. Eu devo estar sonhando. Não é possível. Como que eu ganho um beijo assim? E ela era bonita, mano. Que loucura. Deixa o like aí no vídeo, mano. Se inscreve no canal também. E... Vamos fazer o seguinte. Tamo aguardando aqui, mano. Se aparecer outra corrida, nós vai fazer. Enquanto isso, ó. Já vai se inscrevendo no canal aí. Pra me trazer bastante vídeo igual esse. Beleza? Marcha. Rapaziada. Eu acabei voltando pra casa. Porque minha bateria tava muito baixa, mano. E eu não ia conseguir ficar gravando até aparecer uma outra corrida. Mas eu vou falar bem a verdade, hein, mano. Essa corrida aí deu bom, hein, mano. Porque a menina acabou me reconhecendo. Mas ela foi de boa. Eu achei que, sei lá. Que ela ia reclamar alguma coisa. Que de repente eu posso ter trollado alguma amiga dela. Mas ela ficou tranquila, né. Porque eu falei. Não, calma. Eu tô fazendo um vídeo de Uber. Eu te deixo lá na sua casa. Ela ficou tranquila. E, mano. Que bagulho bizarro, né, velho. O que esses caras que fazem Uber não passam no dia a dia, mano. Eu já ouvi várias histórias. E fazendo esse quadro aqui no canal. A gente vai vendo cada história louca. Cada dia, mano. Que é cada dia mais bizarro. Bom, deixa nos comentários aí a opinião de vocês. Que eu vou estar lendo aí todos os comentários, beleza? Se inscreve no canal pra você acompanhar os próximos vídeos que eu vou estar fazendo. Que eu vou trazer mais vídeos igual esse. Que tem uma diversidade muito grande de conteúdo aqui no canal. Inclusive, tô sempre avisando lá no meu Instagram. Que é esse daqui. Me segue lá. E, bom. Por hoje é só. Mas amanhã eu tô de volta. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. Nós valeu. Fui.